Salomão Produções Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem e desce o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Se não devia dizer, mas disse Perdoa Sei que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa Mas se convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito Daquele maldito momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu